Fala galera, Dodge Journey finalizada Nesse carro nós fizemos a instalação do desbloqueio do vídeo movimento Que esse carro já tem DVD de fábrica Além disso nós fizemos a instalação de espelhamento de celular A gente tá aqui com o celular rolando no YouTube A gente consegue acessar aqui a entrada de vídeo Através do comando de volante Tá aqui o YouTube rolando A gente tá aqui no sistema Android Mas ele também faz espelhamento de iOS iPhone X, iPhone 11 Os telefones Android e Samsung Todos fazem espelhamento normalmente Ele faz espelhamento via cabo ou Wi-Fi Aí esse carro, ele tem câmera de réu original A instalação do espelhamento e do desbloqueio Não influenciou em nada no sistema original O material todo plug and play Com um ano de garantia Não perde a garantia do veículo Isso aí é mais um trabalho da Cartogra, galera Valeu, abraço